Guarda Municipal é suspeito de matar mãe padrasto de uma criança, Douglas Fernandes. Exatamente, viu-se ver. Inclusive, eu quero relembrar esse caso que aconteceu em março do ano passado, porque eu lembro muito bem que nossas equipes estavam ali no Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, registrando um caso de abandono, aparentemente, de uma criança de 3 anos que estava em um local muito insalubre. E chamou bastante a atenção, inclusive, da Guarda Civil Metropolitana que acionou a nossa reportagem. Quando as nossas equipes estavam lá no local, receberam a informação que teriam encontrado duas pessoas mortas na Serra das Areias, também em Aparecida. Seria a Larissa, de 20 anos, e o Adiel, de 26 anos, padrasto e a mãe dessa criança de 3 anos. A partir desse momento, a Polícia Civil entrou no caso, começou a investigar todo o assassinato, se teria acontecido uma confusão nessa casa antes da criança ficar sozinha, porque a criança estava desidratada, com bastante fome, o local estava todo bagunçado, e conseguiram, durante essas investigações, descobrir que, na verdade, este casal foi assassinado por um Guarda Civil Metropolitano. Agora, a motivação, quem vai explicar pra gente, é o delegado responsável pelo caso, o doutor Hudson Benedetti. Delegado, boa noite. Boa noite. Parece que o casal era informante desse Guarda Civil Metropolitano e acabou aí entrando em desavença, um desacordo, porque parece que parte da droga que era prendida em operações era destinada a esse casal. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Durante a investigação, levantamos que o Adiel e a Érica eram traficantes do setor e atuavam ali, traficando na residência onde eles residiam. E, após alguma investigação, nossa investigação, conseguimos identificar que, na verdade, também eles trabalhavam como informantes desses Guardas Municipais. E, com base nisso, conseguimos identificar quem seria esse Guarda Municipal, que foi alvo dessa operação na data de ontem. Aí, foi justamente por câmeras de segurança, o local lá era insalubre, mas como eles eram traficantes, eles tinham monitoramento de todo o local. E foi com essas imagens que vocês conseguiram identificar o assassino. Exatamente. Tivemos acesso às imagens, conseguimos identificar que o carro utilizado era uma viatura da GCM, especificamente da Romu, de Aparecida de Goiânia. E, a partir desses elementos, conseguimos identificar os autores, o autor, na verdade, que seria esse GCM. A partir de um cruzamento de dados de quebra de sigilos, conseguimos, então, provas suficientes para pedir a prisão desse GCM. Doutor Wood, conta pra gente a dinâmica de como tudo aconteceu. Parece que esse Guarda Civil Metropolitano chegou na casa das vítimas por volta ali de 11h30, meia-noite. A partir daí, o que aconteceu e também relato da criança pra gente. Entender toda a dinâmica. Certo. Eles chegaram por volta de meia-noite na casa, essa dupla, com a viatura descaracterizada da Romu. Nesse momento, eu feito contato com a Érica Larissa e com a Adiel, eles saem da casa, conversam brevemente ali. Isso prova que realmente havia uma relação próxima entre as vítimas e os autores. A partir daí, a Érica Larissa e a Adiel entram no carro e saem com esses dois suspeitos. Deixando a criança de três anos sozinha em casa. Exatamente. E o que chama a atenção, quando fizemos esse local de homicídio, é que a Érica deixou a televisão ligada, deixou o fogão ligado, com a intenção, claramente, de voltar logo em seguida. O que não aconteceu. Infelizmente, eles foram assassinados. Uma hora depois, esses dois autores voltam pro local. De lá, eles retiram um aparelho DVR, que fazia as gravações do local. E dali, eles nunca mais são vistos. Como que vocês conseguiram essas imagens? O vizinho também tinha um equipamento de segurança que não foi identificado por esses autores. Então, por essa razão, conseguimos capturar essas imagens, conseguimos aprender as imagens. E, com perícia, comprovamos que o carro utilizado é um carro da Guarda Municipal. Doutor Hudson, pro pessoal de casa entender um pouquinho, a criança, aparentemente, sozinha, todo mundo achou que era um abandono. Porque o local estava todo revirado. Mas foi a criança, em busca de alimento, que deixou a casa naquelas condições. Exatamente. A criança, ela ficou sozinha de meia-noite até por volta de nove horas da manhã. E, por volta de sete, oito horas da manhã, ela acordou e começou a procurar a mãe e o padrasto. Como não localizou, começou a procurar comida, porque ela estava com fome. E aí, começou a fazer uma bagunça no local. Então, no local havia prato quebrado, louça espalhada pela casa, inclusive comida pelo chão. Os vizinhos ouviram essa barulheira praticada pela criança. E aí, os próprios acionaram também a Guarda Municipal, que foi até o local. E, graças a Deus, eles conseguiram resgatar a criança com vida. E depois foi socorrido. Doutor Hudson, muito obrigado pela participação aqui, Silvia. E só lembrando que essa faz parte da segunda fase de uma operação encabeçada aqui pelo delegado, que está investigando a conduta irregular de guardas civis metropolitanos em Aparecida de Goiânia. Do ano passado para cá, durante essas operações, mais de dez guardas civis já foram presos, suspeitos de participar de algum tipo de crime, né, doutor? Exatamente. A Polícia Civil, e por meio do G.I.H., está apurando com veemência todos os homicídios praticados na Serra das Areias. O local já antigamente tido como local de desova de corpos, e que a partir das nossas atuações está querendo reduzir esse tipo de crime. Obrigada, viu, doutor? Obrigada, Douglas. De verdade, gente, não é uma conduta que a gente quer de jeito nenhum nesse tipo de corporação. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública de Aparecida diz que está colaborando com as investigações da Polícia Civil por meio da Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana.